Música Em meio a rotina acelerada e desgastante de uma metrópole como São Paulo, uma classe leva uma vida em prol da expansão dos ensinamentos do Buda primordial. Música São sacerdotes do Budismo primordial do Brasil, pessoas que decidiram dedicar a sua vida à prática ascética e aos estudos dos ensinamentos primordiais dos Sutralotos. Música Hoje vamos saber mais sobre a rotina dos sacerdotes do Budismo HBS, os nobres mensageiros do Buda primordial. Música Enquanto a cidade se prepara para acordar, os sacerdotes da Catedral Budista Nikyoji, em São Paulo, se preparam para as primeiras atividades do dia. Antes mesmo da limpeza do altar sagrado, são feitas as primeiras orações do dia, objetivando preparar o Espírito para as atividades religiosas que serão realizadas. Após as primeiras orações matinais, é feito o zelo do altar sagrado e demais áreas sagradas do templo, ou Okyudi, como é falado em japonês. Música Não existindo a prática do Okyudi, essa compreensão é impossível. Portanto, dentro da vida sacerdotal, é de fundamental importância. Música Auxiliar é uma das maneiras que nós temos de demonstrar gratidão para os nossos superiores, para o nosso mestre, já que ele faz muito por nós. Cuidado, bispo do templo, cuidado, mestre, cuidado, sacerdote, celebrante do culto. Nós também estamos cuidando, auxiliando, zelando para a nossa imagem sagrada. O sacerdote deve conhecer o altar sagrado e saber que cada detalhe, cada peça, tem a sua função e sua importância. Música A celebração dos cultos, onde se pronunciam as orações do Namomyô Horengekyô, é a base da religião que deve ser dominada pelo sacerdote. Nos templos, os cultos são realizados todos os dias do ano, inclusive em feriados e finais de semana. Música Os ensinamentos são transmitidos através de discursos religiosos, baseados nos versos do grande mestre Lyssen Shonin. Os estudos devem ser valorizados nesse sentido, pois é a melhor forma de transmitir os ensinamentos do caminho primordial aos fiéis. O preparo para um discurso deve envolver, além dos estudos, a relação das palavras do sacerdote com a vida do fiel, que deverá ouvir e logo em seguida pôr em prática os ensinamentos. Música Outra forma de orientação é o Shakubuku, ou orientação compassiva em português. É uma forma de ensinar que o objetivo é eliminar os nossos defeitos para que possamos nos aperfeiçoar cada vez mais. Entre os sacerdotes é bastante aplicado. Todos se orientam sobre falhas, erros e negligências, visando assim tornar o grupo mais unido e as atividades religiosas mais eficientes. Música Os sacerdotes participam de reuniões mensais, presenciais ou por videoconferência, onde decidem assuntos importantes sobre as atividades realizadas em todos os tempos, e também sobre a propagação do budismo pelo país, assim como também são discutidas questões sobre os procedimentos religiosos. Música A vida sacerdotal dentro da Hongmon Botryuchu envolve muita fé, dedicação e desprendimento. Em meio ao conturbado mundo moderno pode parecer uma missão difícil, e realmente é, mas é uma missão nobre nos dias de hoje, onde só os altamente determinados conseguem sentir a alegria e o prazer de dar sua vida à imagem sagrada do Namu Myoho Rengekyo. Ser sacerdote é viver pelo Dharma. Música Música